eu vou apresentar para vocês uma versão que vocês encontram fácil aí na internet né só digitar no Google Ubuntu Ubuntu Ultimate Edit essa versão aqui ela é muito legal porque o seguinte ela já é sim bem personalizada né você pode ver que ela tá bem bonita né tem vários programas interessante que ela tá voltada bastante também para a programação conforme aqui olha né já vários programas de programação embutido som e vídeo também tem bastante olha só tem um leque muito bom para som e vídeo né o extrator de CDI áudio Audacity ou Audacity assim por diante né os gráficos também né já tem um aí bastante editor de imagem aqui olha o DIMP enfim é uma versão legal bonita o botão Ultimate Edition né mas eu vou mostrar o que interessante e nós deixarmos esse mais bonito ainda clique aqui em cima com a barra e aqui nessa barra aqui em cima propriedades vamos jogar ela para baixo e olha e ela está aqui né nós podemos jogar essa aqui de cima e lá para cima novamente e depois nós já traz ela aqui para baixo e de novo porque esse pula-pula só para ela para aqui embaixo olha essa lixeira se você quiser tirar ela daqui você tem que remover do painel né então vamos lá aqui como de uma mexida antes eu vou colocar aqui remover do painel remover do painel e assim você remove esse painel né aí eu só clico aqui no canto olha adicionar ao painel aí eu vou lá e adiciona o que eu quero né e colocar o relógio por exemplo e já tá ali o relógio né vamos colocar agora desligar né e já tá ali o relógio né e aí você configura da maneira que você quiser né e olha tá aqui ó desliga o computador e essa é a sessão mas você pode colocar da maneira que você quiser e vamos deixar um pouquinho mais bonito aqui então e vamos aqui no no propriedades né E aí E aí E aí e fazer o mesmo né na barra de baixo aí né e podemos fazer isso aí também com o preto né e fica quase transparente né e fazer cor de cima também aqui pá além disso além disso nós podemos alternar aqui e clicando aí no meio né alternar plano de fundo nós podemos trocar aí o fundo dele olha que legal e já ficou um botão ultimate o mesmo né e aí vamos deixar esse mesmo e aí e aí está além disso e aí você pode alterar plano de fundo e aí você tá além disso eu vou alterar plano de fundo e aí você vai mostrar o outro lado e aí você vai mostrar o outro lado Olha, com vários temas, né? Se você quiser dar uma mudada no visual, né? Ela já vem com vários temas aí. Se você quiser dar uma mudada nele, né? Vamos abrir aqui o editor de texto. Naquela versão original, ela fica muito escura, né? Olha que legal. Fica uma versão bonita aí, pra você mexer. Com um búton, né? Beleza? Então, você conheceu aí mais uma versão, a Ultimation Edition, tá? Abaixo do vídeo aí no site, no nosso blog, vai ter o endereço onde você consegue essa versão e mais 160 versões, tá bom? 160 distro de Linux, né? Aí você lê a relação lá. Se tiver alguma que você se interesse, tá bom? Então, vou colocar o vídeo aí no... www.atmosdigital.blogspot.com E abaixo vai tá o link Para o site onde você consegue a versão Do Ultimate Ubuntu Ultimate Edition, tá bom?